Um passo de cada vez, várias metas se cumprir E com o passar do tempo a meta é evoluir Faço grana, compro ouro, prazer é o pose do rosto Fiquei rico, muito novo, cada hit é um estouro BRMWX5 na rola de carro, bicho Favelado muito rico, sempre soube meu destino De vários contra a minha vida, mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa e orientando meus cria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei Vive essa vida de rei, curtindo o angra do rio Cortando uma arma, eu muito novo lá na favela do rosto Traçante, calibre e buço, Deus me tirou desse pô Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando a de sete Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, elas gostam de usar fé Tipo, seria ela chefe, quando vi o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Vem da zona sul querendo crime Sabe que o sábio é sem limite Sabe que o sábio é sem limite Vida de artista que lhe speak Depois da win vem pra suíte Nós é o trem, multiplicando a de sete Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, elas gostam de usar fé Tipo, seria a da Shelly OG Mudei de vida Se era difícil pegar quando era quebrado, imagina agora que tá rico Muito de raça domina esse jogo, concluo a meta junto dos amigos Se eu estalo o dedo, ela brota na base Com marca de fita que ativou na loja da bebê Chegou sua hora, curte o momento, esquece lá fora Vários questionam de onde vem toda essa grana, mas eu não posso dizer Várias querendo ser a zero, um do pai só pela grana que eu sei fazer E quando tu cresce, tu ganha dinheiro, piranha, inimigo sem perceber E se tu quiser ritmar essa porra, é só falar comigo Sei que esse mundo capota, segue dando volta Ontem nós tava por baixo e hoje tá por cima Nós tá na moda, sabe que nós porta Conta lotada de nota, flor azul piscina Ela só quer sentar pros 20 tipos de raça E se morde quando vem passando a tropa Nossa maior vai ser a melhor resposta pra Quem quer saber quanto nós três Nesse, desde, desde, desde Trapa no manter levando embora a melhor da noite Minha conta é igual meu CPF Não dá pra guardar todo esse dinheiro que eu fiz a noite Nós é a tropa do Mantem, nós é a tropa da Mestite Sabedoria pros irmão, vivem bem longe do Cristo Sete e um não tem facção, na selva não tem herói Os gentios menor querem ser igual ao Pose E elas perdem quando vi o Pitbull Nós tá de chefe, elas querem o Pitbull Nós é o trem, multiplicando a de cem Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do Mantem, nós só vale o que tem A danadinha vem que vem, elas gostam de usar fete Tipo Siri a da Shen Tipo de clip Tipo de clip Tipo de lance